Enquanto você dormia Eu fiz uma poesia Que diz assim Amor sem fim H.R.U.D. Brilho carlinho Amor, enfim Vã esperança Pobre de mim Amor no fim Dói o meu peito Velam por mim Enquanto você dormia Eu fiz uma poesia Que diz assim Amor sem fim H.R.U.D. Brilho carlinho Amor, enfim Vã esperança Pobre de mim Pobre de mim Amor no fim Dói o meu peito Velam por mim 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 E a vida Vão por mim Velam por mim Vão por mim Vão por mim Vão por mim Legenda Adriana Zanotto